Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai falar como criar uma entidade usando JPA com Spring Boot. Antes de começar a videoaula, vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu comentário, ok? Uma entidade, pessoal, nada mais é do que uma classe que representa uma tabela, ok? Também é chamado de domínio da aplicação, geralmente é o nome mais popular que o pessoal utiliza, ok? Então se você já fez curso de algum framework de persistência, você vai perceber que sempre você tem uma classe que simboliza uma tabela, ok? Então eu vou criar aqui um novo pacote dentro do pacote drogaria, ok? Vou dar o botão direito nele, new package, vou colocar aqui .domain, ok? E vou pressionar finish. Tá, dentro do pacote domain, o que eu vou fazer? Eu vou dar o botão direito e vou escolher new java class, ou class, desculpa, só class. Tá, eu vou criar uma classe java comum que vou transformar ela numa entidade, ok? Tá, daí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, vai ser um produto, ok? Vai ser um produto, certo? Tá, tá, só de eu criar a classe no domínio ela já é uma entidade? Não, você vai precisar criar primeiramente os atributos, ok? Então vamos pensar que campos, que colunas teria a minha tabela. Os atributos de uma classe correspondem a colunas da tabela, ok? Então eu vou criar aqui, atributo private, por exemplo. Vou colocar aqui private, por exemplo. Tá, eu vou criar uma chave primária, código, ok. Qual o tipo eu vou colocar? Pessoal, uma coisa tem que começar a se preocupar com o tipo correto. Eu vejo, por exemplo, que todo mundo vai lá e coloca código como long. Long, pessoal, é um número muito grande, desperdiça bytes, tá? Existe praticamente vários inteiros no Java. Você tem o byte, o short, o int e o long, ok? Então é só dar uma pesquisada que você tem, por exemplo, no site da própria Oracle, ele explica, ó. Eu tenho o byte, que vai de menos 128 até 127. Eu tenho o short, que vai de menos 32 mil até mais 32 mil. E por aí segue. Quando você fala que é um long, ó. É um número 2 elevado a 63 negativo e positivo. Ou seja, é um número gigantesco, pessoal. Por exemplo, o int, ele vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. É 10 dígitos, é muita coisa, ok? Você não tem, por exemplo, 2 bilhões de produtos, às vezes, na sua empresa, tá? Eu, por exemplo, vou usar o short, tá? A minha empresa tem milhares de produtos. Então eu vou usar o short, ok? Então eu vou escolher aqui o short, tá? Só que aí vem um detalhe importante. Eu tenho duas opções. Eu posso usar o short, tudo minúsculo, e o short com S maiúsculo, tá? Qual que é a diferença? Os tipos minúsculos, pessoal, são chamados de tipos primitivos. Os tipos primitivos têm o valor default, valor padrão zero, ok? Isso daí pode gerar um problema pra gente. Por quê? A gente sabe que em banco tem valores que são nulos, ok? E os minúsculos, que são os tipos primitivos, não aceitam nulos. Por isso, eu tenho classes que representam tipos, tá? Que são os chamados o wrappers, ok? Esses o wrappers nada mais são que classes que representam tipos. É comum no domínio você usar classes pra representar valores, ok? Então eu vou colocar short aqui, ó. Short código. Tá, qual que é a diferença desse short? Ele aceita nulo, ok? Então isso daí vai ser importante depois, quando a gente for trabalhar com persistência. Outro campo, private, private, string, private, string. Por exemplo, nome do produto. Nome do produto. Tá. Outra coisa, vou criar agora uma quantidade. Private, tá? Aí a quantidade, pessoal, ó. Aí vai depender, ó. A quantidade, se for byte, ele só vai até 127 positivo, ok? Tá, geralmente é comum você ter mais do que cento e poucos produtos, dependendo da quantidade, Ok? Vai depender muito. Eu vou usar short também, tá? Pago quantidade. Mas vocês podem usar byte também, ok? Short, tá? Opa, desculpa. Se quiser usar byte, é só algumas centenas, tá, pessoal? Não tem problema, ó. Pode usar byte. Vou colocar pra vocês verem. Byte com B maiúsculo. Preço. Preço tem que tomar cuidado, pessoal. É, quando a gente estuda, a gente costuma usar tipo float e tipo double, tá? Mas esses tipos, eles são com precisão aberta, tá? Várias casas depois da vírgula. O tipo que é o decimal que a gente precisa, em Java, é representado por uma outra classe chamado big decimal, ok? Então, sempre que você precisar de preço, altura, peso, você usa big decimal, ok? Private, big. O big decimal eu tenho que importar, porque ele não tá no lang, ok? Big decimal, ok? Vai ser o preço, ok? Tá, então a gente tem um exemplo de inteiro, temos exemplo de texto, temos exemplo de real. Falta, por exemplo, um exemplo de data, ok? Vamos pôr que um produto, ele tem uma data de validade, ok? Private, tá? Antigamente a gente usava o tipo date, tá? O tipo date pra representar datas, ok? Isso mudou a partir do Java 8. Hoje eu tenho o que ele chama de local. Eu tenho local date pra datas, eu tenho local time pra horas, e eu tenho local date time para data e hora, ok? E tem um outro também que é o instante. O instante também é data e hora, é igual o local date time, ok? Então eu vou usar o recurso mais novo. Vou colocar local date, eu tenho que importar ele do Java time, ok? Esse aqui vai ser a data de validade, ok? Eu não vou pôr data de fabricação não, ok? Eu vou tentar deixar o mais enxuto possível, ok? Então eu tenho um tipo inteiro, um tipo texto, um tipo real, um tipo data, ok? Se vocês precisarem criar tipos character, é o character, tá? E tipos lógicos, é o boolean. Mas eu não vou criar, ok? Porque eu preciso, certo? Tá. Qual que seria o próximo passo agora? Se você relembrar das aulas de orientação objeto, quando você cria classes, geralmente você cria get, você cria set, você cria toString, equals e hashCode, ok? Tá, mas eu não vou falar, não vou criar eles, mas vou explicar o motivo na próxima aula. Por isso eu vou parar por aqui. Pessoal, a gente se encontra na próxima aula. Abraços, até mais!